A Cultura FM apresenta Minuto da Memória Candanga Produção Arquivo Público do Distrito Federal Houve um tempo em que Brasília era governada por prefeitos Isso foi nos primórdios da nova capital do Brasil, lá na década de 60 Israel Pinheiro, o dinâmico presidente da Nova Cap, foi o primeiro chefe da cidade Depois de dois prefeitos interinos que ficaram pouco tempo no governo Foi a vez de Paulo de Tarso Santos assumir a prefeitura de Brasília Onde ficou por oito meses apenas, até a renúncia de Jânio Quadros, que ele ajudou a eleger Personagem de nossa crônica de hoje, Paulo de Tarso Santos Pertencente a uma família abastada do interior de São Paulo Nasceu em Araxá, Minas Gerais, em janeiro de 1926 Formado em Direito pela Universidade de São Paulo Começou a carreira política em 1955 como vereador paulista pelo Partido Democrata Cristão, PDC Em 1959, foi eleito deputado federal, começando assim sua intensa relação com Brasília Entre as medidas importantes de seu governo estão a implantação da estrutura administrativa da Prefeitura de Brasília E a urbanização da Asa Norte e do Núcleo Bandeirante Este último denominado então de Cidade Livre Também foi criado em seu governo a Empresa de Transportes Coletivos de Brasília, a TCB A Companhia de Energia, a SEB Além de autorizar a contratação de médicos e professores de outros estados para atuar na nova capital Foi o prefeito Paulo de Tarso quem recebeu o guerrilheiro Ernesto Che Guevara durante sua visita à Brasília Levando o líder da Revolução Cubana para sobrevoar a nova capital Após deixar a Prefeitura de Brasília em agosto de 1961 Paulo de Tarso assume em junho de 1963 o Ministério da Educação e Cultura no governo de João Goulart Entre os integrantes de sua equipe estavam Darcy Ribeiro, José Serra, Herbert de Souza, o Betinho E Paulo Freire, o criador do Mobral, famoso sistema de alfabetização funcional de jovens e adultos Com o golpe militar, Paulo de Tarso Santos se exila no Chile até 1970, voltando no ano seguinte Ao regressar, abriu o escritório de advocacia até assumir a Secretaria de Educação e Cultura do governo Franco Motoro em São Paulo Aos 90 anos, o ex-prefeito de Brasília vive hoje sob os cuidados da família Recentemente, o Arquivo Público do Distrito Federal recebeu documentações pessoais do ex-prefeito Que irão fazer parte de um fundo privado com o seu nome São dezenas de fotos, recortes de jornais, documentos oficiais, condecorações e anotações Que vão ajudar a contar a história desse período em Brasília Responsável desde janeiro deste ano pelo tratamento e conservação dessa documentação A gerente de divulgação do Arquivo Público, Cleice Menezes, fala sobre a importância de resgatar essa história da cidade Uma das grandes importâncias que essa documentação tem para Brasília é muito para resgatar esse passado Que se a gente não der o devido tratamento nesse momento, vai ser uma história que vai ser perdida de fato E assim, hoje em dia, se a gente perguntar para muitos brasileiros, eles não vão saber quem é Paulo de Tarso Nem são obrigados, nem tem essa obrigatoriedade também de saber quem foi Mas é importante elas terem conhecimento de que o Arquivo Público tem a guarda dessa documentação E que porventura, caso tenha necessidade de fazer uma consulta Tanto a documentação do Paulo de Tarso, como inclusive de alguns outros governadores Que tem o Arquivo Público como referência, sabe? Escute sempre na sua Rádio Cultura FM Notícias, informações e histórias da construção de Brasília e de seus heróis Selecionadas pelo Arquivo Público do Distrito Federal O Arquivo Público fica localizado no Setor de Garagens Oficiais Norte, Quadra 5, Lote 23 Visite nosso site www.arpdf.df.gov.br Telefones 3361-7739-3361-1454 Música A Cultura FM apresentou Minuto da Memória Candanga Produção Arquivo Público do Distrito Federal Música Música